Muitos acham que o momento em que os Chapéus de Palhas quase acabaram foi em Sabaoth, quando o bando foi atacado por Kizaru e Puma. Mas naquele momento o bando não tinha chance de acabar. Na verdade, ele foi salvo inicialmente pelo Relief e depois pelo Puma, que separou o bando fisicamente, mas todos estavam mais unidos do que nunca. O momento em que o bando verdadeiramente quase acabou aconteceu em Water 7. E se você quiser entender o quase fim do bando dos Chapéus de Palhas, eu sou o Lucas, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. O primeiro indício que um arco tem tudo para dar errado é quando, no início dele, o Chapéus de Palhas dão de cara com o Almirante da Marinha. Nesse caso, o Alkiji, que inicialmente não planejava atacar o Chapéus de Palhas, mas muda de ideia ao perceber o potencial dos seus membros. Após isso, ele derrota os três mais fortes do bando sem nenhum esforço, e não só isso, mas congela a Robin por completo, para o desespero de todos. Aqui o bando já iria perder um dos seus membros, porque o Alkiji estava prestes a despedaçar a Robin congelada, mas o Luffy salva ela no último instante. Para salvar seu bando, o Luffy se sacrifica ao desafiar o Almirante para um x1, em uma luta até a morte, o que faria o bando acabar, ou também acabar, ao perder o seu capitão logo de cara. Porque essa batalha, ou nessa batalha, o Luffy não tinha chance nenhuma de vencer. Esse foi um momento tão crítico, que no navio, os Sop e Chopper acabaram discutindo feio sobre como salvar a Robin. E mesmo sendo médico, o Chopper nunca tinha visto alguém ser congelado por completo. Então eles têm que descongelar ela da maneira mais natural possível, para que seu corpo não quebre. A situação piora quando os Sanjizoro chegam ao navio sem o Luffy. Então uma outra discussão começa, quando o Sop não entende o porquê eles deixaram o Luffy para trás. O que inicia mais uma discussão acalorada entre o Sop e o Sanjizoro. Mas o Zoro age como a voz da razão, para que eles não briguem mais. Já que esse é um momento crítico para a sobrevivência do bando. Então eles têm que se preparar para o pior, enquanto o Luffy dá tudo de si pelo seu bando. No final, o Luffy acaba sendo derrotado, e completamente congelado pelo Almirante. É só aqui que o Aokiji cai na real, que foi enganado pelo Luffy, ao aceitar que ele x1. Como ele fez isso, não vai poder ir atrás do resto do bando. Mas os Mugiwaras ainda assim acabariam se o Aokiji simplesmente quebrasse o corpo do Luffy congelado ali, como uma maldição ou consequência da Hobbit estar navegando com eles. Ele só não faz isso, porque deve um favor ao Luffy, por ele ter ajudado na derrota do Crocodile. Mas mal sabe ele que foi o Luffy o principal responsável, o responsável direto pela derrota do Shichibukai. Então ele deixa o corpo do Luffy congelado e vai embora. Depois disso, o Dr. Chopper consegue fazer com que o coração dos dois volte a bater normalmente, e que eles possam voltar ao normal. Mas esse momento foi só um aperitivo de um desastre ainda maior, que vai culminar no quase fim do bando dos Chapéus de Palhas. Depois que os Mugiwaras desembarcaram na ilha de Water 7, Robin e Chopper vão à cidade juntos fazer compras. Em uma ilha próxima, está vindo o Festival de Máscaras. Então diversas pessoas à sua volta estão mascaradas. Os dois se separam quando a Robin avista uma livraria, e o Chopper vai na frente. Essa é a deixa pra uma figura mascarada passar pela Robin e dizer Cip-9, um tipo de código que faz ela suar frio, mas ao mesmo tempo desaparecer junto dessa figura misteriosa. Um pouco depois disso, ela acaba sendo avistada pelo Sanji, enquanto ele tentava encontrar o caminho de volta depois de fazer compras. Mas quando ele tenta ir até ela, a Robin desaparece sem deixar vestígios, em um local que é um beco sem saída, o que deixa o Sanji em dúvida e até se questiona se ela saiu voando dali. Pra piorar a situação, na Doca 1, o Usopp acaba sendo capturado pela família Frank, e perde duas maletas de 100 milhões de beris cada. Ao mesmo tempo que Luffy e Nami recebem a triste notícia que o Going Merry não tem mais conserto. E mesmo que o Luffy grite, bate o pé que seu navio é forte e pode continuar, cai na real quando o Iceberg pergunta se ele ainda se acha um capitão, ao não saber tomar decisões importantes em momentos como esse. Mesmo os melhores carpinteiros do mundo não podem dar um jeito naquele navio, porque sua parte fundamental, que é a killia, foi severamente danificada. Eles até podem fazer uma cópia exata do Going Merry, mas os próprios tripulantes notariam que não é o mesmo navio. Então esse seria o fim do Going Merry e ele não conseguiria ir mais adiante. Com a Robin desaparecida, o Usopp tendo sido capturado e espancado, com 200 milhões tendo sido roubados e o fim do Going Merry, as coisas só vão de mal a pior para o bando dos chapéus de palhas. Um pouco depois, Anami encontra o Usopp tirado nas ruas da cidade. Ele está todo ferido depois de ter sido espancado ao tentar proteger o dinheiro. Ele chora ao perceber que é inútil e que deixa o dinheiro do conserto do Going Merry ser roubado. Esse momento é bastante importante para o que vai acontecer um pouco mais para frente nesse arco. No navio, todos os chapéus de palhas restantes recebem a notícia que o Going Merry não tem mais conserto. O Sanji até menciona que ele parece bem como sempre, mas o Zoro fala que diferente dos seres humanos, que crescem a cada nova ferida cicatrizada, um navio é totalmente ou completamente diferente. Para piorar a situação, o Usopp sozinho decide invadir a base da família Frank para recuperar os 200 milhões de Beris roubados, mas acaba sendo espancado e humilhado mais uma vez. Foi só depois que os Mugiwaras se vingaram destruindo todo o esconderijo da família Frank que o Luffy tomou sua decisão. Em Water 7, eles precisam dizer adeus ao Going Merry, uma decisão que vai causar mais confusão ainda. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários vídeos sobre os Mugiwaras que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Com a Robin ainda desaparecida, o Usopp recobra a consciência e se desculpa por ter perdido 200 milhões. Ele fica triste por não terem como recuperar o dinheiro. Ele se assusta quando o Luffy fala casualmente que decidiu que eles vão trocar de navio. Então se desespera ao pensar que eles não vão ter dinheiro para o conserto do navio, porque ele perdeu os 200 milhões. A discussão entre os dois se inicia aqui, quando o Usopp quer entender o porquê deles trocarem de navio. O Luffy tenta argumentar sem dizer exatamente o que aconteceu, para no fim dizer que eles vão trocar de navio, porque o Going Merry vai morrer. O Usopp se espanta ao ouvir isso, mas o Luffy complementa dizendo que ninguém pode consertar o navio. Do contrário, não tomaria essa decisão. Mesmo assim, o Usopp continua argumentando que ele pode continuar sim. Ele duvida que os carpinteiros saibam do que estão falando, então cita os feitos do Going Merry até ali, e como considera ele um companheiro do bando também. Ele declara que ainda assim, o Luffy planeja deixar ele morrer sozinho. Mesmo que não seja um carpinteiro, o Usopp diz que vai continuar consertando o Merry como sempre fez. Uma ação que deixa o Luffy irritado. Afinal de contas, o Usopp não é um carpinteiro. Ele passa dos limites ao ir contra a decisão do seu capitão, e ainda desdenhar do Luffy como se ele não fosse um capitão de verdade. Mas o Luffy mantém sua decisão. Aqui eles vão se separar do Going Merry e partir em um novo navio. A discussão fica mais acalorada quando o Usopp diz que o Going Merry é como na cama ferido. Mas para o Luffy, navios e pessoas são completamente diferentes. Quando ele diz que o Luffy não liga para o navio, e que queria um novo desde o começo, o Luffy perde a cabeça, e quase declara que se o Usopp não gosta da sua decisão, é melhor sair do bando. Só não termina a frase porque é interrompido por um bicudão do Sanji, que grita para o Luffy perceber o que ele acabou de dizer. Mas isso só reforça o que o Usopp já pensava, que o Luffy sempre deixa seus companheiros inúteis para trás. Se você não gosta do jeito que eu faço as coisas, então desce agora! Deixa de ser cuzão, cara. O que é que você ia falar agora? Fala! Esfria a cabeça! Não fala essas coisas sem pensar! Para o espanto de todos, ele declara que nunca vai se igualar a nenhum deles, além de que nunca pensou que chegaria tão longe quanto ser um Nakama do futuro Rei dos Piratas. Ele lembra que só entrou para o bando porque foi convidado, então, nesse momento, ele está deixando o bando dos Chapéus de Palhas. Após isso, ele desafia o Luffy para uma batalha valendo o Going Merry. Se ele vencer, vai ficar com o navio, já que ele pertence ao capitão. Mas eu já falei sobre essa batalha em um outro vídeo, só com batalhas mais tristes entre os Chapéus de Palhas. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Com isso, o bando ficou uma bagunça. O Chopper foi afugentado quando tentou tratar o Usopp, a Robin está desaparecida, o Going Merry não tem conserto e o Usopp saiu do bando, além de que vai lutar contra o Luffy. É como se o bando verdadeiramente estivesse desmoronando. Como todo mundo já imaginava, o Luffy venceu o Usopp. Com isso, estava selada a saída de dois dos Chapéus de Palhas. O Usopp e o Merry não iriam mais navegar como Chapéus de Palhas. No meio disso, o bando começou a ser perseguido na ilha. Tudo isso porque a Robin tentou assassinar o prefeito Iceberg. Para tirar essa história limpo, o Luffy foi diretamente até ele para saber dos detalhes e se era realmente a Robin que tinha atacado. Mesmo sabendo da verdade, o Luffy nunca acreditaria que sua Nakama faria algo assim, ainda mais sem motivos. Chopper e Sanja aproveitaram que ninguém sabia que eles faziam parte do bando para procurar pela Robin na ilha, mas acabaram descobrindo que ela estava sendo procurada como assassina, o que deixa os dois mais preocupados ainda. Mas é nesse momento que a Robin, em pessoa, aparece diante dos dois. Eles ficam felizes ao ver que ela está bem, mas quando a chamam para voltar, ela declara que não vai mais voltar com eles. Ela declara que seu adeus vai ser nessa ilha. Após isso, eles não vão mais se ver. Os dois dizem não terem acreditado nas notícias do jornal, mas a Robin, em pessoa, confirma-se a culpada do atentado ao Iceberg. Ela declara que carrega uma escuridão que eventualmente vai cair sobre o chapéu de palhas e causar a morte de todos eles. Ela fala que vai usar os Mugiwaras mais um pouco e depois vai embora. Chopper e Sanja continuam sem entender o que está acontecendo, mas ela só diz que eles não se conhecem há muito tempo e que depois de hoje nunca mais se verão, mas agradece pelo tempo juntos e que eles trataram ela muito bem. No momento que ela dá adeus aos dois, o Sanja corre até ela para entender essa situação melhor, mas não consegue chegar a tempo e ela acaba desaparecendo. Em um prédio, os chapéu de palhas restantes debatem sobre as ações da Robin e como elas poderiam se tornar piores. Eles chegam à conclusão que só pioraria dessa vez se os assassinos conseguissem realmente matar o Iceberg, mas o Zoro deixa claro que isso pode ser uma armadilha para atrair todos eles para o sino do crime e fazer deles os verdadeiros culpados. Mesmo que o Zoro não esteja de algum lado sobre a Robin se amiga ou inimiga, ele sabe que sua ação será lenta se tomar a decisão errada. Então, o Capitão toma a decisão que todos vão até o local do crime tirar essa história limpa. Eles debatem sobre uma pessoa misteriosa estar controlando a Robin, mas isso é só uma aposta otimista. Para o Zoro, eles podem muito bem ser parceiros desde o começo, só que o Luffy não liga para isso. Seu objetivo é pegar a Robin de volta. Quando o Luffy finalmente encontra a Robin, ele diz que se ela quiser sair do bando, tem que dar pelo menos um bom motivo para isso. Mas ela já achava que tinha resolvido tudo quando falou com Sanji e Chopper. Ela declara que está fazendo isso para alcançar o seu objetivo, um que não seria possível com o Chapéu de Palhas. Ela diz que para realizar ele, sacrificaria qualquer coisa. Quando a Cip-9 planeja queimar toda a mansão, a Robin decide ir na frente, já que fez a sua parte. Mas o Luffy nunca poderia aceitar isso. Quando ela vira as costas e diz adeus, o Luffy corre para tentar impedir, mas acaba sendo interrompido pelo Blueno. Ele grita que ainda não terminou com ela, mas foi ela quem terminou com todos eles. Ainda diz que eles nunca mais se verão. Nesse momento, o Zoro até consegue uma abertura para o Luffy seguir em frente. Então ele corre até a janela para impedir que a Robin fuja. Mas como resultado, o Zoro acaba sendo atingido pelo Kako. Enquanto o Luffy é randonizado pelo Robilute, que segura ele pela cabeça com uma mão só. O Luffy se debate, mas não consegue se livrar. Ele tem que ver sua Nakama escapar dentre os seus dedos sem que ele possa fazer nada. Com isso, três membros do bando tinham saído. Além de que Luffy e Zoro foram facilmente derrotados. Eles não poderiam resgatar a Robin. Então, esse foi o momento que o bando mais chegou perto do fim. Isso se o Luffy não tivesse descoberto toda a verdade sobre o sacrifício da Robin, o que fez toda a tripulação virar de ponta cabeça. E se vocês quiserem um resumo de toda a batalha do Chapeu de Palhas contra a Cip Nile e ainda o resgate da Robin, comentem aqui embaixo hashtag Mugiwaras que eu posso fazer esse vídeo. E se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, já deixe aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Outros vídeos resumo dos Mugiwaras vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!